Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUS para mais um vídeo de regras. Mas antes de eu falar do jogo, não te esquece, se inscreve no nosso canal para ficar recebendo todas as novidades. Também nos segue nas redes sociais, estão todos os links aí embaixo. E se quiser bater um papo com a gente, nos procura e manda mensagem que a gente pode te adicionar no grupo de WhatsApp do nosso canal. E a gente troca uma ideia legal com o pessoal. Hoje eu trouxe aqui Century Maravilhas do Oriente. É o segundo volume da trilogia Century. Eu já mostrei as regras do jogo do volume 1, que seria o Rota das Especialias. Vou deixar o cardzinho aqui em cima para quem quiser dar uma olhada. E hoje eu vou mostrar as regras desse aqui. Ele tem um mapa, ele é um pouco bem diferente do outro, assim, a questão do mapa. Mas a ideia é a mesma, a gente vai tentar... Não é meia mesmo, lá a gente está coletando, né? Mas aqui a gente vai fazer um pick delivery. Tu vai pegar o teu barquinho, vai coletar as especiarias em certos lugares, vai levar para os portos para fazer pontuação. Nisso tu pode ganhar alguns bônus, botando os entrepostos nas regiões que tu para. E o fim do jogo se dá no momento que um dos jogadores consegue alcançar um certo número de fichas de pontos de vitória. E aí se dá a última rodada e a gente faz a pontuação final. Depois eu quero fazer um vídeo logo em seguida aí, mostrando a regra dos dois juntos. Do Rota das Especialias e do Maravilhas do Oriente. E depois que eu conseguir uma cópia do Novo Mundo, aí eu posso fazer o vídeo também dele e de todas as outras combinações que faltam. Então sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Century, Maravilhas do Oriente. Então pessoal, deixei aqui o setup mais ou menos pronto. Esse aqui é o mapa que eles sugerem para a primeira vez que for jogar. Antes de montar o mapa, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar quatro fichas dessas aqui de mapa e vai tirar do jogo. Como é que a gente vai tirar? A gente vai tirar uma de cada mercadoria. Então tu vai tirar uma de gengibre, uma de pimenta, uma de chá e uma de cravo do jogo. E aí tu vai embaralhar as outras e vai distribuir aqui. No manual tem outras sugestões de mapa para vocês construírem. Repara que tem quatro fichas aqui que tu vai deixar separadas, que são os portos. E aí tu vai encaixar os portos aqui nos cantinhos. Muito bem. O que mais? Aqui agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir cada uma dessas fichas de pontos de vitória que estão separadas e vai abrir uma em cada porto. Uma aqui, uma aqui e outra aqui. Aí a gente vai pegar essa ficha de porto, que é essa fichinha que tem esse X aqui. E vai fazer o seguinte. A gente vai pegar cinco fichas aqui. Três, quatro, cinco fichas. Mais a ficha de porto e vai embaralhar. Embaralhou essas seis fichas, colocou aqui no topo. E aí vai estar a ficha de porto ali naquele local. Muito bem. Seguindo agora o setup. Vamos fazer o seguinte. A gente vai separar aqui as mercadorias, de preferência da mais simples para a mais complexa. Então tu vai deixar gengibre, pimenta, chá e cravo aqui. Essas aqui são as fichas de bônus, que tu vai empilhar todas iguais. A única coisa que tem que cuidar é essa daqui de ponto de vitória, que tem que começar com o três, depois empilha o quatro, o cinco e por último o seis. E deixa as outras aqui também. Aí vocês vão entregar para cada jogador um tabuleiro. Tem que cuidar que o tabuleiro é frente e verso. O verso é quando tu usar a regra junto com o rota das especiarias, que nós vamos ver em outro vídeo. Então tu vai usar esse lado. Se escolhe o primeiro jogador e o primeiro jogador recebe aquele... Esse aqui, que tem um simbolozinho diferente. Os outros têm essa mascarazinha. Ali em cima. Repara que aqui do lado tem uma coluna com cada um dos símbolos, que isso vai ser importante quando for distribuir os postos. E desse lado aqui é o porão. Existem dez espaços para botar mercadorias. Cada um recebe a sua ficha. Cada um vai botar os seus postos, todos eles aqui distribuídos. No caso aí nós temos 20 postos. E vai receber o seu barquinho também. Feito isso, começando pelo último jogador. Aqui nós temos só dois, então começando pelo outro jogador. Ele vai escolher a sua mercadoria inicial. A gente vai separar aqui, ó. O primeiro um kitzinho com quatro gengibres, o outro com dois gengibres e uma pimenta, o outro com duas pimentas e um com gengibre e um chá. E o jogador vai escolher qual quer. Qual deles ele vai querer. Vamos dizer que o segundo jogador quer isso aqui. O outro jogador ele vai poder escolher. Vamos dizer que ele quer esse kitzinho aqui, de pecinhas iniciais. O resto volta para o estoque. Então, volta para o estoque. E aí estamos quase prontos para começar. Além disso, quando o jogador escolher ali seu kit, ele já vai escolher onde colocar o seu barco inicialmente. E ele pode escolher qualquer lugar do mapa. Vamos dizer que esse aqui escolhe aqui e esse aqui escolhe começar aqui. Pronto. Estamos prontinhos para começar o jogo. Setup simples. Então a primeira coisa que o jogador pode fazer é se mover ou não. Tu não é obrigado a se mover. Tu pode ficar parado na tua vez. E realizar a ação do local. O jogo vai se dar em várias rodadas, onde em cada turno o jogador realiza só uma ação. Então ele vai se mover ou não. E depois realizar uma das três ações possíveis. Que é a ação de porto, a ação de mercado e a ação de colheita, que eu vou explicar daqui a pouco. Primeiro vamos falar do movimento. Como é que é o movimento? Tu pode mover de graça uma casinha adjacente. Então, por exemplo, estamos aqui. Posso ir para qualquer um desses três aqui de graça. A mesma coisa para esse jogador. Ele pode ir de graça para qualquer um desses aqui. Mas vamos dizer que o branco quer chegar nesse movimento, nessa tile aqui. O que ele vai fazer? Ele vai ter que andar dois espaços. Para cada espaço extra, além do primeiro, ele vai ter que gastar um cubo como? Deixando aquele cubo no espaço. Então ele vai deixar um cubinho aqui. Se ele quer andar mais um, bom, ele tem que deixar mais um cubo aqui. Detalhes importantes. Se tu entrar num espaço em que tem um jogador ou mais de um, tu vai ter que pagar um cubo do teu estoque para cada um deles. Nesse caso, o jogador teria que pagar um ali. Se tu não pode pagar esse custo, tu não pode ir para aquele lugar e fazer ação. Tu tem que ir para outro lugar. Tu não pode fazer isso. E se acontecer, por exemplo, pode acontecer de tu entrar num espaço onde já tem um cubo, porque um outro jogador passou por ali. O que tu vai fazer? Primeiro, tu tem que poder pagar aquele jogador. Então, se eu estivesse aqui assim vazio, eu não poderia pegar aquele para pagar o jogador. Não, primeiro eu tenho que pagar aquele jogador e depois eu coleto os cubos ali. Detalhe, tu só pega os cubos dos lugares em que tu parou. Não é que tu passou, é que tu parou. Tu pode fazer ali. Então, esses são os cuidados. Então, cuidado. Se tu não pode pagar o custo para ir para os jogadores que estão ali, tu não pode fazer a ação que vem depois. Muito bem. As ações. Vamos falar primeiro da ação de mercado. O que é a ação de mercado? É quando tu quiser comercializar. Para comercializar em algum lugar, primeira coisa, tu tem que ter um posto avançado. Então, vamos dizer que tu chega num tile qualquer que tu não tenha um posto avançado e tu quer agora fazer comércio lá. O que tu vai fazer? Primeira coisa é o seguinte. Tu vai olhar o símbolo do lado do tile. Então, vamos dizer que o azul parou aqui. Aqui tem o gengibre. Então, ele vai pegar um posto avançado aqui da linha do gengibre dele e vai colocar aqui. Detalhe. O primeiro posto é de graça. O custo do posto é sempre a quantidade de postos que já existe no local. Como aqui não tem nenhum, então o custo é zero. No momento em que o branco estiver aqui, aí tem que cuidar que é a única diferença de regra para dois ou mais jogadores. Como já tem um posto, a regra normal é o seguinte. Tu vai pagar um por cada posto. Se tivesse, fosse um jogo de três ou quatro jogadores, tu pagaria um. Mas como é um jogador de uma partida de dois, ele tem que pagar dois cubos. Esses cubos vão para o estoque. Então, o que que acontece? Dois jogadores, tu vai pagar dois cubos sempre. Se tiver mais jogadores, tu vai ver quantos postos já tem ali e aí vai pagar o custo igual a quantidade de postos que tem ali. Se tem dois, tu paga dois. Se já tem três, tu vai pagar três cubos e assim por diante. Pronto, tu criou teu posto. Aí tem um detalhe. O que que acontece? Tá vendo que tu vai tirando aqui os postinhos. No momento que tu liberar uma coluna, o que que acontece? Tu tem a chance de pegar uma dessas fichas bônus imediatamente. Então, já vou explicar agora o que que são essas fichas bônus para não deixar para o final. Essa primeira ficha bônus, se tu pegar ela, é o seguinte. Sempre que tu realizar a ação de colheita, tu ganha um cubo de pimenta extra. Eu já vou explicar o que que é a ação de colheita e no final do jogo ela vale um ponto de vitória. Essa aqui, tu ganha um movimento livre, ou seja, tu pode movimentar agora até dois espaços sem gastar cubinhos. Essa daqui, sempre que tu construir um posto avançado, tu pode fazer um upgrade numa das mercadorias. O que que é o upgrade? Tu transformar um gengibre numa pimenta, ou uma pimenta num chá, ou um chá num cravo nesta ordem. Tu pode fazer um upgrade. Essa aqui vale em ponto no final do jogo. A primeira vale seis, cinco, quatro e três. E essa aqui amplia o porão do teu navio. O teu navio vai ter espaço para mais três cubinhos. Então, essas aí são as melhorias. Muito bem. Feito isso, pessoal, então a gente terminou aqui a parte inicial da ação de mercado. Ainda na ação de mercado, aí vem o seguinte. Se tu tem um posto avançado naquele espaço, tu pode fazer a ação de troca do espaço. E aí vai depender do espaço. Por exemplo, nesse aqui, tu troca uma pimenta por três gengibres. E aí, vou pegar aqui exemplos, para ficar perto da câmera, esses aqui, por exemplo, que está fora do jogo. Tu pega uma pimenta e um gengibre e transforma num cravo. Tu pode fazer essa ação quantas vezes quiser. Por exemplo, tu tem dois de cada, tu pode fazê-la duas vezes. Se tu tem três de cada, tu pode fazê-la três vezes. Então, se tu já tem o posto avançado ou construiu ele, tu pode fazer essa ação de mercado aí, livremente, no lugar onde tu parou. A outra ação possível é a ação de porto. Tu parou no porto, o que que tu vai fazer? Tu pode descartar os cubinhos que tem aqui. Então, esse jogador teria que descartar, vou mostrar mais perto aqui. Teria que descartar um gengibre, dois cravos e duas pimentas. E vai pegar essa pontuação pra ele e vai deixar virado aqui perto da coluna dele. Então, tu tem que pagar tudo ali, descartar, né? Ele teria que ter aqui no porão dele isso aí pra poder descartar. Aí, o que que tu vai fazer? Tu vai abrir uma nova ficha aqui nesse espaço de porto. Lembra que lá no início do jogo a gente deixou aquela ficha de porto misturada aqui entre as seis primeiras? O que que acontece? Se em algum momento um jogador pegar uma ficha pra ele e abrir e for a ficha de porto significa que aquele porto está fechado agora. O que que acontece? Numa próxima rodada em que um jogador for a outro porto e pegar uma nova ficha, por exemplo, pegou essa daqui, o que que vai fazer? Antes de ele comprar uma nova ficha pra repor lá, ele vai movimentar a ficha de porto pra cá e vai comprar a nova ficha aqui. Então, essa é a ação de porto que tu vai conseguir pontos de vitória, né? Esses numerozinhos que tem em cima das fichas aqui é os pontos de vitória que tu ganha no final do jogo. E a última ação possível, pessoal, é a colheita. Lembrando, te mexeu ou não, o que que é a colheita? Tu simplesmente vai pegar e vai pegar dois cubinhos de gengibre e vai botar no porão do teu navio. Essa é a ação de colheita. Lembrando que se tiver esse bônus, tu ganha um vermelhinho a mais. Coisas importantes, tá? O limite é 10. Se tu tiver mais que 10 no final do teu turno, tu tem que descartar os que tu quiser pra ficar com 10. A não ser que tu tenha aqui, mas a mesma coisa. Se tiver mais que 13, tu tem que descartar pra ficar no máximo com 13 no teu naviozinho ali pra poder navegar. E a partida? Quando é que a partida termina, pessoal? A partida termina quando um dos jogadores conseguir a sua quarta ficha de pontos de vitória. Aí o que que acontece? Termina a rodada e a gente vai fazer a pontuação. O que que vale ponto? Obviamente, as fichas de pontos de vitória. Então tu vai somar elas. E outra coisa, aqui nesse tabuleiro, deixa eu tirar pra vocês verem, tem pontos embaixo dos postos. Então vamos dizer que esse jogador tava assim no final da partida. Ele já construiu esses postos todos. Então tu vai contar esses pontos aqui. Tu vai somar esses pontos. Além disso, cada cubo que não for amarelo vale um ponto que tiver no navio no final da rodada. Então, por exemplo, esse aqui valeria um ponto só. Ele teria mais esse pontinho aí. Feito isso, terminou a rodada, contou os pontos ali. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Em caso de empate, é aquele que jogou antes, que tá mais próximo do primeiro jogador. É o critério de desempate. Então, pessoal, esse aí é o segundo do título da trilogia Century, que é Maravilhas do Oriente. E ele já dá pra jogar com o primeiro, que é o Rotas Especerias. Em breve, vou trazer o vídeo aí da regra dos dois conjuntamente. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti